Empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Roberto, que demora é essa na liberação? Que confusão é essa que está acontecendo? Calma aí, segura um pouquinho. Eu vou te esclarecer tudo aqui neste vídeo agora em relação ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Tenho novidade pra vocês, porque o ministro da cidadania fez pronunciamento comprometedor e eu busquei direto na fonte, agora, direto na fonte, os valores que você vai poder pegar de empréstimo. Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre taxa de juros, nós vamos falar sobre a quantidade de parcelas, vamos falar do valor que vai ser liberado, tenho uma novidade pra você, como você vai fazer o empréstimo, tenho uma informação muito importante pra você em relação a isso. Neste vídeo, agora você vai saber de tudo, tá bom? E o que falta? E quando você vai poder pegar esse dinheiro? Fica comigo até o final. Só que você tem que ficar comigo até o final desse vídeo, porque a última informação que eu vou trazer pra você é muito importante pra você poder pegar o empréstimo, pra você poder colocar a mão no valor do empréstimo e começar a sua vida de investidor. Muita gente vai investir aqui, né? No seu negócio. Então, aproveite. Se você é novo por aqui, é nova por aqui, muito prazer, Roberto Conceição. Você está no canal do professor Roberto Conceição. E se você quiser se inscrever no canal, faça isso. Aqui embaixo tem um botão vermelho, assim você recebe tudo atualizado no seu celular diariamente. Só se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, tá bom? E deixe nos comentários aqui, você vai fazer o empréstimo? E pra que você vai fazer esse empréstimo, hein? Vou trazer aqui pra vocês as informações atualizadas de hoje. Vamos lá, gente? Olha só. Primeiro passo, vamos trazer aqui um esclarecimento do que falta, ok? Daqui a pouco eu falo do ministro e falo do que mudou e como você vai poder fazer o empréstimo. Bom, o presidente já assinou, já foi publicado no Diário Oficial da União, deve estar saindo aí nas próximas horas até a regulamentação do empréstimo para o Auxílio Brasil. Nessa regulamentação, saindo do Ministério da Cidadania, inclusive o ministro já deixou vazar muitas informações, depois dessa regulamentação, a data prévia entre a ação. O que é a data prévia? A data prévia é aquele órgão que vai fazer a averbação, é aquele órgão que vai fazer o levantamento de quem vai poder fazer esse empréstimo, quando for descontar do seu recibo de pagamento, o banco vai informar para a data prévia. Então, a data prévia é o elo entre o governo e o banco. Então, vai liberar o valor? Liberou o valor para o beneficiário, vai ter que informar a data prévia. A data prévia vai fazer o desconto, vai repassar o valor do banco e vai repassar o valor que é do beneficiário, porque o consignado é isso. Você pega o valor com o banco e vai descontar direto no seu recibo de pagamento. Por isso, a data prévia vai fazer essa operacionalização. E após o Ministério da Cidadania regulamentar, que isso já deve acontecer, a data prévia entra em ação. E aí, após a data prévia finalizar essa parte operacional, que deve demorar mais alguns dias aí, não muito mais que uma semana, alguns dias, de repente a próxima semana isso já vai estar resolvido, e aí o banco já vai começar a liberar o valor. E aí que está a grande questão. Primeiro, qual vai ser o valor? Gente, eu consegui a informação hoje que o valor vai ser em torno de... Hoje o valor está em 2,212. Hoje, diariamente esse valor muda. 2,212. Qual é a quantidade de taxa? Olha o que o ministro falou em relação à taxa. Está aqui para você, olha. O ministro disse que a taxa, a quantidade de parcelas, taxa, quantidade de parcelas, carência, enfim, tudo isso é de responsabilidade do banco. Quem vai definir vai ser o banco. E não o Ministério da Cidadania. Foi o próprio ministro que disse. E perguntaram para o ministro, o ministro vai ser em 24 ou em 48? O próprio ministro disse, quem vai definir isso é o banco. Está lá no Instagram dele. Então, vazou essa informação ou não vazou? Não, porque o próprio ministro publicou lá. Então, era algo público lá na própria rede social do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Bom, dito isso, pessoal, mas qual que é a realidade? Eu entrei em contato com a Hipercred. Inclusive, eu tenho uma novidade que eu vou trazer já já para vocês. E aí eu consegui pedir, Mayara, que está ajudando o pessoal do nosso canal aqui. Mayara, verifique junto ao banco qual que é o valor, por exemplo, que o Banco Safra vai operacionalizar. Porque o Banco Safra já colheu os formulários, já liberou o link de assinatura de contrato e já definiu o valor que vai liberar para as pessoas. Então, nada melhor do que direto no banco, direto na fonte. E o Banco Safra informou para a Hipercred que vai ser em 24 vezes e o valor na data de hoje de liberação é 2,212. em 24 vezes. Embora o ministro da Estania disse que os bancos definem quantidade de parcelas, as taxas, valores e tudo mais, os bancos, pelo que eu percebo, pelo menos pelo Banco Safra, onde eu tive essa informação, valor de 2,212. O que você acha do valor? É pouco? É bom? Deixe aqui nos comentários. E pagamento em 24 vezes. Muito bem. E aí, gente, uma novidade agora é a seguinte. Antigamente, há uns dias atrás, você preencheria o pré-cadastro para mandar para o banco, depois o banco ia analisar e pedir para você assinar o contrato. Agora mudou. Eu consegui o link com a Hipercred e eu vou deixar na descrição desse vídeo. Só que você tem que preencher esse cadastro hoje. Quem não fez ainda, faz agora. O link vai estar na descrição desse vídeo. Você vai simular já o valor, a quantidade de parcelas e já vai fazer o seu cadastro. Não é mais pré-cadastro. É o cadastro direto no banco. O link está aqui. Você vai solicitar o seu empréstimo direto no banco. O link está aqui na descrição do vídeo. É uma novidade que eu consegui junto à Hipercred que está ajudando as pessoas aqui do nosso canal. Só para o nosso canal. Não tem mais pré-cadastro. Eles montaram uma plataforma para nós aqui onde você vai preencher diretamente no formulário aqui, olha. E já vai conseguir saber o valor, parcelas, taxa de juros, preenchendo o formulário que está aqui embaixo. É o formulário direto do banco. Atenção! Não é pré-cadastro. É direto do banco. Por isso você tem que colocar os seus dados corretinhos. Tem que colocar a conta do Caixa Tem. Atenção! A conta do Caixa Tem. Não pode colocar a conta da avó, do pai, da mãe ou de outro banco. Tem que ser a conta do Caixa Tem que você recebe o benefício. Então vai lá no saldo e do lado tem o número da conta do Caixa Tem. Tem que ser a conta do Caixa Tem corretamente, tá? Você vai preencher bem direitinho esse formulário. E aí, gente, já vai ter uma simulação de valores e de taxas, ok? E o banco já vai solicitar para você a assinatura do contrato. Já vai deixar toda essa parte administrativa pronta, ok? Faça isso, não demore. O link está aqui embaixo. E depois que a data prévia validar isso, sair a regulamentação e validar, que deve acontecer aí, pode acontecer até nas próximas horas, mas bem provável que seja nos próximos dias, o banco vai liberar automaticamente para quem já preencheu, e o link está aqui embaixo, para quem já preencheu certinho os dados, colocou o banco, tudo certinho, depois que a data prévia já bateu o martelo, gente, vai liberar automático. Roberto, por que demora tanto? Gente, a maior demora foi o presidente assinar, sancionar, assinar, sair no Diário Oficial da União. Agora é uma questão operacional que já está sendo resolvida. Então não espere concluir para você depois correr atrás, buscar um banco, tal. Não, já preenche aqui embaixo. Vou deixar o link aqui para você. Você já vai preencher, é direto do banco, não é pré-cadastro, é direto. Aí você já vai saber taxa, valor, quantidade de parcelas, e já vai começar a encaminhar os seus dados para o banco. O banco já vai deixar tudo pronto, saindo já vai entrar na conta do Caixa Tem, tá? Eu vou trazer mais informações para vocês ainda, ok? Fique comigo, não saia daqui desse canal. Se inscreva aqui embaixo.